Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Esse vai ser um vídeo um pouco difícil, um pouco mais complexo e mais triste do que eu gostaria que fosse, mas é um vídeo de uma atualização importante que eu tenho para vocês, tá? Como eu falei para vocês ontem, hoje de manhã, estava agendada as duas cirurgias, uma da Kika, minha cachorra mais velha de 12 anos, e uma da Ike, a filhotinha de treinamento intensivo que vocês têm acompanhado por aqui, tá? A Kika ia tirar um carocinho na perna, que já estava ali há algum tempo, não era nada demais, e aí que só ia fazer uma cirurgia corretiva de hérnia, que é uma coisa que a gente detectou no processo de... que a gente estava investigando a infecção urinária dela e já estava tudo bem em relação à infecção urinária dela, mas ela tinha essa hérniazinha para corrigir, e a gente decidiu fazer essa cirurgia junto hoje. Como a vida é uma coisa que traz muitas surpresas para a gente, hoje foi um dia de uma surpresa não tão legal, tá? Contra todas as expectativas do mundo, a Kika, minha cachorra, fez a cirurgia, foi super bem. Uma hora depois, a Ike entrou na cirurgia, e logo nos primeiros 10 minutos, ela teve uma parada cardíaca, sem nenhum corte, sem nada, usando os mesmos medicamentos, mesmo processo todo que a Kika, minha cachorra mais velha, fez uma hora antes, tá? A gente... a equipe médica fez de tudo para reanimar ela. A gente conseguiu reanimar ela por um tempo, mas depois ela não conseguiu mais segurar. Essas coisas são uma fatalidade. Isso pode acontecer com qualquer cachorro, em qualquer situação, em qualquer cirurgia, tá? É muito triste, porque a gente não espera isso, tá? Não era um procedimento complicado, pelo contrário, era uma coisa extremamente simples, e o procedimento nem chegou a começar. Os exames dela estavam perfeitos. Antes de ontem, eu levei ela para fazer o exame. Tudo certinho, maravilhoso. Ela não tinha nenhum problema cardíaco, nada. Uma cachorra com os exames dela, 100%. Se a gente olhasse para a estatística, a Kika, minha cachorra de 12 anos, tinha muito mais chance de ter sido essa fatalidade de uso do que a Ike. A Kika tem 12 anos, ela teve alguma alteração um pouco significativa no exame dela, tá com um pouquinho de gordura ao redor do fígado, ou seja, o risco para ela era infinitamente maior. E a Kika voltou andando para casa. E a Ike não. Eu fiquei em choque como todo mundo ficou, né? Equipe médica, equipe maravilhosa. As pessoas que sempre cuidaram dos meus cachorros a vida inteira, mais de uma década. Todo mundo tentou de tudo para trazer ela de volta, e, como eu falei, a cirurgia nem chegou a começar. Mas, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam a jornada da Lave A Kika, e que absolutamente era uma cachorra especial. Todo mundo que conheceu ela, era apaixonado por ela, era uma cachorra maravilhosa. E, às vezes, a gente não sabe por que as coisas acontecem. Nem tudo, nem tudo tem uma resposta que a gente procura, né? A ciência não explica tudo. Hoje, a estatística mostrou que tudo pode acontecer de forma contrária. Como eu falei, a Kika tinha muito mais chances de ter um problema nessa cirurgia do que a Ike. E é como eu falei, a Kika voltou andando para casa, andando. Com 12 anos, depois de ter tirado um caroço do tamanho de um azeitona da perna. E aí, que não teve nenhum corte, nada. Literalmente, é uma dessas surpresas, uma dessas fatalidades que acontecem, que a gente não tem como explicar. Eu estou com o coração super partido, porque... É uma cachorra maravilhosa. Mas, a gente fez o que a gente pôde. Todo mundo fez o que pôde por ela, na clínica. E é muito triste a gente ver, subitamente, a gente perder um cachorro assim. Mas acontece, tá, gente? Acontece. Eu conversei muito com os profissionais que trabalharam no procedimento dela. E... Hoje, a gente salvou uma vida e perdeu outra. E a vida é assim, tá, gente? Gente, eu não quero que nenhum de vocês perca a fé nos profissionais da veterinária. Ninguém sabe tudo. E isso pode acontecer com nós, seres humanos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. É a gente não ter esse controle. A gente faz o que a gente pode. E a gente... Faz pensando no melhor... Para os cachorros que a gente cuida e para a gente também. É... É muito triste. Eu estou de coração partido mesmo, porque ela era muito especial. O pai dela é uma pessoa maravilhosa. Enfim... É difícil falar uma hora dessa, né? Porque... Estava tudo bem. Ela ficou sentada comigo, assistiu a cirurgia daqui, como se não tivesse acontecido. Estava tudo ótimo com ela. Ela passou... Esses dias todos comigo. Hoje seria... 20 dias, 21 dias comigo. Três semanas aqui, sem problema nenhum. Estava ótimo. Ela teve esse probleminha da infecção urinária, mas estava super bem. Estava tratado. Estava tudo certo. Mas... É quando a gente é lembrado que a gente não está no controle. Não é a gente que decide. Deus sabe a hora de todos nós e de todos os cachorros. Ela absolutamente foi super bem cuidada. A equipe fez o melhor que eles puderam. Eu estava presente. Eu ouvi tudo acontecer. Então... Ela não tinha nenhum problema diferente. Ela não tinha nenhuma predisposição a isso. Foi... Simplesmente uma dessas surpresas inusitadas. Inusitadas uma dessas situações da vida que a gente não tem como prever. Mas que pode acontecer. Então... Eu acho justo compartilhar isso com vocês. Porque vários de vocês estavam acompanhando a jornada dela. Além dela ser uma graça de cachorra. Ela era super esperta. Estava indo super bem no treinamento. A cachorra aqui ia ser maravilhosa. Mas não foi dessa vez. Talvez não fosse para ela. Talvez o tempo dela aqui já era esse mesmo. Talvez ela veio para passar as lições que ela tinha que passar para a gente. E agora ela está em um lugar melhor. Eu estou super triste, mas... De coração partido pelo pai dela. Por todo mundo que teve a oportunidade de conhecê-la. E se apegou tanto a ela. Uma cachorra fantástica. Mas acontece, tá gente? Acontece. Eu quero deixar duas mensagens importantes para vocês. O legado daí que fica. Para sempre. E bom que a gente tem vídeos dela. Que a gente pode olhar e voltar. E aprender de novo com ela. Talvez isso seja uma das coisas que aconteceu para a gente aqui. E nunca, cara. Nunca percam a fé nos profissionais de saúde. Que cuidam dos animais da gente. Eles não são mágicos. Eles fazem o melhor que eles podem. E tem muita coisa que a gente não sabe por que acontece. Da mesma forma na medicina humana. A gente faz o que a gente pode. E tenho certeza absoluta que ela foi muito, mas muito bem cuidada mesmo. Todos nós que estávamos lá com ela. Que tivemos a oportunidade de estar com ela. Estamos todos super tristes. De coração partido mesmo. Mas... Eu sei que ela está bem agora. Eu sei que ela está com Deus. E... O que ficou dela aí que sirva para ajudar muitos de vocês, tá? Ela é uma cachorra maravilhosa e vai estar sempre aqui no meu coração. Com certeza. Obrigada a todos vocês que acompanharam a trajetória dela aqui comigo, tá? Foi um privilégio ter essa cachorra aqui, de verdade. Uma dessas pérolas que surgem, né? E... São raros de encontrar cães assim. Mas eles existem, então... Eu acho que todos os cachorros deixam legado. E... Sempre vem... Nenhum cachorro substitui o outro, né? Mas... Nem outros cães. As coisas acontecem por alguma razão. Nesse momento a gente não sabe por que. Mas... Um dia a gente vai saber que fique o legado dessa cachorra. Essa cachorra incrível, maravilhosa. E... Carinhosa. Uma cachorra obediente, esperta. Muito, mas muito especial mesmo. E... Eu quero agradecer de verdade a todos os profissionais de saúde que estavam comigo hoje. Essas pessoas estão sempre no meu coração. Como eu falei... Que a cachorra de 12 anos voltou para casa, andando. E está aqui. Normal. E essa filhote não. Não é a culpa de ninguém. É a vida que é assim. Essas fatalidades acontecem. E... Quando isso acontece, é difícil. É difícil a gente digerir isso. É difícil a gente... Aceitar. A gente entender. A gente quer uma explicação. Muitas vezes a gente quer uma explicação. A gente quer... Colocar essa responsabilidade em alguma coisa pautável. E nem sempre ser uma realidade. Isso é muito difícil. A gente ficar nessa... Nessa bolha abstrata de... Não tenho certeza do que aconteceu. Mas eu acho que a solução não é a gente ficar procurando o porquê. É a gente lembrar dela por quem ela foi. O que ela representou até hoje. Como ela e vários outros pequenos cães vão passar ainda pela nossa vida. Surpresas vão acontecer. Talvez as lições da vida sejam essas. A gente aprender a lidar com o inesperado. Com o que surpreende a gente. Com o que, de repente, tira o nosso pé do chão. Eu já passei por isso uma vez. Eu perdi um... Um filhote. O Zeca. Que muitos de vocês não sabem nem que ele existiu. Mas que é esse aqui. Esse era o meu filhote que eu perdi com três meses. Tá? Ele também... Foi cedo demais. E foi muito difícil perder ele na época. Mas se ele não tivesse ido, eu nunca teria tido a Malu. Que foi... Uma das melhores cachorras que eu já tive na minha vida. Não sei se isso faz sentido pra muitos de vocês, mas... Não desistam dos cachorros, tá? Às vezes acontece uma fatalidade dessa e é horrível. Nosso coração fica em pedaços. Mas... Talvez isso abra uma porta. Que eu não sei qual é ainda. Mas talvez abra. E... Que a gente não perca a crença. As pessoas que nos ajudam. Que são os profissionais de saúde. Ninguém hoje poderia imaginar. Quando a gente chegou de manhã nessa clínica. Nunca a gente poderia imaginar que... Isso aconteceu. E hipótese nenhuma. Se acontecesse, teria que ser com a clínica. Mas não foi. Não foi esse o caminho. Não foi isso que Deus escolheu hoje. Então... É isso, gente. Eu tô super triste. Eu tô... Triste, mas eu... Eu tenho que aceitar. É isso que aconteceu. A gente... Eu vou guardar a memória dela pra sempre. Ela sempre vai ser uma cachorra muito, mas muito especial pra mim. E eu quero agradecer de verdade, de coração, a todos vocês que estavam acompanhando a trajetória dela. Que vocês guardem isso no coração de vocês. Talvez esses vídeos sirvam pra ajudar alguém um dia. Talvez isso seja um divisor de águas pra alguém que tem um filhote também. Que seja isso. A memória bacana que a gente tem de uma cachorra tão legal como ela, tá? E é isso, gente. Tô triste, tô... Mas a Kika tá bem. Tá se recuperando. É... A família... Eu conversei com o pai dela. É difícil. É um momento difícil. É um momento bem difícil. Mas a gente tem que passar por isso. A gente tem que aprender a masterizar essas surpresas do destino. Não são as melhores. Nem sempre. Mas elas acontecem, tá? Então, de novo... Não foi culpa de ninguém. Não aconteceu nada. É extraordinário. Ela... Começou o procedimento da mesma forma que a minha cachorra começou. E por alguma razão divina... Não era pra ela continuar. E não foi assim. E foi assim que aconteceu, tá? Mas é isso, tá, gente? Quis passar essa atualização pra vocês. Que seja o adeus pra nossa pequena... Uma cachorra que com certeza vai ficar sempre no coração da gente aqui. Tá? Mas é isso, gente. Façam oração por ela. Que ela esteja bem. Que olhe por todos nós, tá? E vamos que vamos, né? Que a gente continua agora com os cães que estão aqui. E por mais que seja difícil... Talvez os cães que estão aqui fazem a gente continuar. Os que estão aqui fazem a gente continuar ativo. E fazer o que a gente tem que fazer. E que tá com Deus agora. E a gente continua aqui. Eu trabalho pelos cães que precisam. Tá bom? Mas é isso, gente. Hoje de noite lembre-me dela. Ela é muito, muito especial. E sempre vai ser. Tá bom? Um beijo, minha gente.